olá meus amigos do youtube tudo bem com vocês aqui é o sandro do meu pequeno palmar em vasos que está falando tudo bom pessoal acordei agora cedo e presenciei uma coisa meio chata aqui no meu palmar já não é de hoje que eu venho e tenho visto algumas coisinhas estranhas acontecendo aqui principalmente num dos meus xodós aqui que é esse pezinho de limão tai chi é logo pela manhã aqui eu achei estranho isso daqui e ontem à noite eu não lembro de ter visto isso daí apesar que eu saí durante o dia a casa ficou sozinha mas a noite eu vim eu dei uma volta como eu faço sempre por aqui eu não cheguei a ver isso daqui um galho um dos galhos cheio de botões cheio de botões florais quebrado e enfiado dessa maneira como vocês estão vendo aqui embaixo um pouco da argila expandida também espalhado aqui no chão e aqui mais um galho quebrado acho que dá pra vocês verem também esse outro galho com botões florais olha que juliação botões florais quebrado também dois galhos quebrados só desse pé de limão tai chi eu tenho outros galhos que estão bonitos aqui mas não tem explicação assim como semana passada eu senti um cheiro muito forte de xixi eu tenho cachorro no quintal há mais de 12 anos eu tenho um cachorro bem idoso aqui mas você acostuma com cheiro do xixi do cachorro e tava um cheiro diferente de xixi parecia xixi de gente de rodoviária de banheiro de rodoviária e eu fui dormindo outro dia o cheiro estava mais acentuado ainda e num dos galhos não lembro nem se é esse que quebrou aqui um dos galhos aqui do pé de limão alto numa altura de mais de um metro tava todo com as folhas engorduradas molhadas numa noite que não choveu e cheio de xixi porque eu senti o cheiro eu fui cheirar pra ver o que que era aquela água molhada engordurada e era xixi numa altura de mais de um metro não sei também não tem explicação eu nem postei nada sobre isso e só nesse pé de limão tai chi então é bem desagradável o que anda acontecendo eu não sei dizer eu moro num lugar é o muro onde estou aqui ele é da altura dos meus olhos aqui ó eu moro numa esquina e se vocês olharem do outro lado aqui é alto tem mais de três metros de altura do local aqui onde eu estou e a vista de todos porque fica bem no meio da rua aqui ó é bem numa esquina então eu não sei dizer o que que pode estar acontecendo o que que foi que aconteceu mas é bem chato um galho praticamente enfiado aqui sendo que tudo trancado não tinha ninguém em casa ontem e o outro quebrado aqui e demais todas as outras plantas estão íntegras tudo normal nada aconteceu em nenhuma outra ó tudo normal já andei dando uma olhada em detalhes aqui tá tudo 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 normal bem estranho mesmo não tem explicação nem do que aconteceu semana passada e muito menos o que aconteceu aqui agora mas deixei registrado aí pra gente ver se mais coisas passam acontecer agora nos próximos dias mas é isso aí pessoal se vocês puderem estar curtindo compartilhando aí esse nosso vídeo deixando seu like aí e se inscrevendo no nosso canal né a gente vai ficar contente agradecido pra poder continuar com mais vídeos aí pra vocês e fique com deus boa segunda boa semana pra todos aí grande abraço aí até mais tchau tchau tchau